Presidente Lula, querido companheiro, que está falando da Maria da Conceição Tavares para lhe dar um abraço, tenha acompanhado a sua trajetória, valente como sempre, espero que aguente até o fim esta desgraça que está nos ocorrendo e que a gente atravesse esse tempo ruim e que a sua candidatura permaneça e que a gente ganhe. Estamos todos torcendo, viu? Nós e a torcida do Flamengo. Um abração muito grande, muita força, muita saúde e nos vemos por aí. Um abraço. Obrigado.